Eu acho que o Afo deve ficar atrás do Abel Saga Pera aí Ele não tá... Ah, não é mesmo, hein O que que acontece? É que... Não sobra energia pro Afrodite também Mas seria mais interessante isso mesmo Porque... Por exemplo, se congelou e tal Eu vou ver isso daí Ele vai usar o time de cima Aí o que que a gente faz? A gente esconde nossa saga maligna porque a gente é cabuloso mesmo Nossa Adran, por isso que eu dei uma parada de Boku no Hero Muito tempo pra ficar jogando Ainda mais que o Guilty é bom pra atacante em área Você vai colocar dois single target? Olha o que que eu já arranquei aí, ó Quase metade da vida da galera toda Pra Frodite se curar tudo depois Só de brincar bem sim Só de brincar bem sim Ah, o que que é isso, hein? Essa Pandora tá demais, 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 hein? Aí ó, venci, gente Já venci já, ó Ai, ai, meu saga maligno Ah, foi o Afro também, tá? Foi o Afro também Não sei o que que aconteceu ali com a pergunta no radar Eu boiei Se ele tivesse a replay depois Ah, o cara veio aí, ó De Hypnos Mas o que que acontece? Nós temos uma moça Muito mais rápida do Hypnos A gente esconde O nosso saga maligno E aí nós não temos mais aquele problema Ah, eu não sei, né? Tô confuso Tô confuso Tô confuso Ah, isso eu não sabia, hein? Só um personagem que participa da pergunta Eu nem reparei Só foi por causa disso, então Pensei que a pergunta ficava nos dois Vamos tentar eliminar Hypnos aqui, né? Porque a partir da próxima rodada vai ser punk, né? Tá, agora por que que a moça tá curando essa luta? Eu não causo dano no Hypnos, não? Isso aí Cara, esse Hypnos tá curando muito, né? Provoca Não provoca Não provoca Não provoca Ah, deixa eu tirar aqui o Hypnos, porque aí Ele vai perder o Arachic dele, né? Ah, isso aí eu já não sei se ele limpa Vamos só querer ir aqui se ele me vai limpar Calma aí Calma aí Isso aqui não vai ficar no pegadelo, não Ele tá curando muito Tá limpando mesmo, hein? Tá limpando mesmo, hein? Mas é pai, hein? O Certo é a voz 1 Ernano 2 2 2 1 2 2 2 Apenas um ataque em área. O que é isso? É um ataque no Yara puro? Finalmente! Um ataque em área. É um ataque em área. É um ataque no Yara. Finalmente! Apenas um ataque em área. E aí, olha o que o milho dele fez, chiquimé. O meu fez mais, hein. Cara, provoca, velho. Não tá provocando não. Provocou. Cara, eu tô dando 500 ataques no oponente e ele não para de curar. Olha só, cara. Fica de feio. Fica de lourei, velho. O problema é que tem um araxique ali, né. Essa Pandora é demais, hein. Cadê o Kazarin pra ver o P.O.S. do jogo? Gente, olha essa Pandora, velho. O que é isso? Ah, vamos contar com as faixas agora da Proditch, né. E aí, vai demorar, velho? Podia levar uns conexos só de... Só de ficar demorando aí, ó. Viário Galáxia é limitado, não é o dia inteiro que fica aberto, não. Alguém pode falar pro Ivanilda aí, ó. Pelo nome a gente sabe que é brasileiro. Alguém conhece ele aí. Aí, sobrou só tem o Afroditch. Aí, desconectou o cara. Pô, e o cara jogou o primeiro que eu ainda, nada a ver. Ah, o inimigo se rendeu ainda. Bem feito também. E aí, vamos lá.